Vamos chamar o item de número 1, processo 48.500.4.3.35.2011.53. Definição dos montantes de energia referentes à adjudicação do objeto do leilão número 7 de 2011, a menos 5 de 2011, incluindo o tratamento à participação da Companhia de Eletricidade do Amapá na demanda total a ser contratada. Diretor-relator, Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, na reunião do dia 6 de março, nós homologamos o resultado do leilão e adjudicamos o objeto às vencedoras, às proponentes vencedoras, mas fizemos a ressalva de que haveria a oitiva da CEIA sobre sua possível exclusão do leilão e também a oitiva dos vendedores sobre eventual interesse em redução dos montantes ofertados, redução essa que contribuiria para reduzir também um eventual sobrecontratação decorrente da exclusão da CEIA. A CEIA ratificou o seu interesse em manter os quantitativos e, entre as vendedoras, a Cerradinho Bio e a Desenvix Energias Renováveis demonstraram interesse em reduzir o número de lotes ofertados nos quantitativos correspondentes a 3 MW médios, essa redução requerida pela Cerradinho Bio e é relativa ao Té Porto das Águas, movida a biomassa, e 18,2 MW médios da UHS São Roque. Especificamente em relação à redução do número de lotes oferecidos pela Desenvix, solicitei pronunciamento da Procuradoria acerca da viabilidade jurídica da proposta, dado que a Desenvix, com a redução que pleiteia, destinaria para o ACR menos de 90% da energia da usina, o que é contrário à cláusula do edital e diretriz do Ministério de Minas e Energias. Por meio do parecer 247, a Procuradoria se pronunciou sobre o assunto. É o relatório ou Procuradoria? A Procuradoria reitera a conclusão do parecer 247-2012, opinando pelo indeferimento do pedido formulado pela Desenvix, Energia Renováveis, por considerar a inexistência de direito subjetivo à redução dos montantes ofertados no leilão nº 07-2011, bem como a não demonstração de vantajosidade na proposta de redução no presente caso. Senhores diretores, nos itens 6 a 9 do voto, eu trato da questão da CEA e tal qual fizemos no LFA 2010, também nesse leilão afigura-se imperativa a exclusão da CEA, ou da demanda da CEA no leilão, dado que a CEA não apresentou elementos objetivos que demonstrem a capacidade de reverter a situação atual em que ela não consegue aportar as garantias necessárias à assinatura dos CCARs. Nos itens 10 a 12, examino a questão da redução da energia proposta pela Cerradinho Bio. Como já mencionei, com essa redução, ela passa a destinar ao ACR menos do que os 90% de sua garantia física, o que contraria o previsto no item 10.4.1.2 do edital. A procuradoria se manifestou e entendeu que essa redução não era possível, dado o previsto nesse item do edital, e também em razão de o preço ofertado pela Cerradinho Bio ter sido menor do leilão, o que, caso houvesse a redução da energia por ela vendida, contribuiria para o aumento do preço médio. Então, nos itens 10 a 12, eu cuido de rejeitar o pleito da Cerradinho Bio, no sentido de que houvesse a redução dos montantes por ela vendidos. No item 13, então, passa a apresentação dos montantes de energia a serem adjudicados às vendedoras. E no item 14, tem uma ilustração de como fica a contratação antes e depois da exclusão da CEA, já considerando também a redução... Desculpa, eu fiz uma confusão aqui. Na verdade, o que nós rejeitamos foi o pleito de redução da Desenvix Energias Renováveis. O pleito de redução da Cerradinho Bio é viável, uma vez que ela não cai para aquém dos 90%. Então, a proposta da Cerradinho Bio a gente acolhe. Está aí no item 10. E nos itens 11 e 12, a gente demonstra a necessidade de rejeição da proposta de redução da Desenvix. Então, aí está no item 14, como é que ficam os montantes, já considerando a exclusão da CEA e a redução da energia vendida pela Cerradinho Bio. Do exposto e com base nos autos do processo 48500-00433-5-2011, voto pela adjudicação do objeto do leilão A-5-2011, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016, nos montantes de energia discriminados nas tabelas constantes dos itens 12 e 13 do voto. É o voto. Em discussão. Só uma dúvida com relação à posição da Procuradoria. Entendi que a posição da Procuradoria é contrária à redução para ficar aquém dos 90, mas até os 90 há concordância da Procuradoria também, alinhada com a posição do voto. Ainda assim, existe outro óbvio, que a Desenvix não demonstrou qualquer vantajosidade nessa redução, porque ela parece que foi a única empresa hidrelétrica a dar lance nesse leilão. Então, com qualquer redução dela, o preço médio do leilão vai aumentar. Então, não há vantajosidade. Isso não se verifica, doutor, em relação ao Cerradinho Bio, cujo preço de venda ficou acima do preço médio. Por isso que, então, a Procuradoria opinou no sentido de rejeitarmos a proposta da Desenvix, mas acolhermos a proposta de redução da Cerradinho Bio, dado que ela continua acima dos 90% e está com preço de venda acima do preço médio, de maneira que a redução do montante por ela vendida contribui para reduzir o preço médio do leilão. Ela está com uns 10% da Cerradinho Bio, né? Exato. Que já foi a proposta dela. Já foi. E a outra, não estaríamos aqui contemplando qualquer redução, nem até o limite de 90%. Exato, porque ela já vendeu 90% de sua garantia física no leilão. Ah, já vendeu. Já vendeu. Aí a proposta que ela fez é para passar a vender 70% de sua garantia física. Caso ela tivesse um alto produtor no consórcio ou dentro da empresa, seria viável, uma vez que o edital permite que, havendo alto produtor, o montante mínimo a ser destinado para o SR é 70%. Mas ela não está nessa condição, então ela tem que observar o limite de 90% em que ela já está. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu homologar, na verdade, adjudicar o objeto do leilão A-5 de 2011. Próximo item.